Quero crer quem que vai dizer Quero tomar quem que vai comentar Quero crer no que pode acontecer Se eu falar o que devo Tava pra lá quando estava aqui Quero saber quem que vai me ouvir Ia bater no placar, mas eu me enrolo Queria ver bem de perto Tanto sem pele e cabeça, eu vou te ser Vou te contar o que vim fazer pra cantar Sofrer, cair, contar, dançar Tava entalado no peito Tava um colímpio sem jeito Não falei nada direito Só me restou um bumar Quero ver quem que vai dizer Quero topar quem que vai comentar Quero crer no que pode acontecer Se eu falar o que devo Tava pra lá quando estava aqui Quero saber quem que vai me ouvir Ia bater no placar, mas eu me enrolo Queria ver bem de perto A o e, e o a 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 A o e, e o a